Oi, pessoal! Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma coisa que deu muito certo no meu 2023, tô muito feliz, e no final do vídeo eu vou colocar aqui o resultado do meu Vision Board. Bom, não sei se a pronúncia está correta, mas basicamente é um quadro de visões, um quadro dos sonhos, um quadro de metas. Vou ensinar como que eu fiz o meu, de uma maneira bem rápida e fácil. Bom, gente, o que eu vou ensinar aqui é só um exemplo, porque eu acredito muito que quanto menos pessoas visualizarem o seu quadro, se você deixar só pra você, mais chance de realizar, mais chance de dar tudo certo. Eu tenho muita essa coisa de, tipo assim, ah, não vou contar pras pessoas que vão fazer tal coisa porque eu tenho medo de dar errado. É tipo isso. Então eu acredito que o quadro de visões é da mesma forma, quanto mais secreto, melhor. Então bora lá, já deixa o like aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E já se inscreve no canal se não for inscrito. Aqui está o meu primeiro quadro de visões, que é o primeiro que eu fiz. Ao longo do ano eu fui alterando, então no final do vídeo eu vou mostrar o meu último quadro de visões, a minha última alteração e o que eu realizei dele. Eu coloquei ele de fundo de tela. Cada vez que eu ia mexer no meu notebook, eu já podia visualizar alguma coisa. Querendo ou não, acho que ia atraindo mais. E no meu celular também, eu fiz dois formatos. Um pro celular e um pro notebook. Bom pessoal, antes de mais nada, eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Fazer uma listinha das suas metas. Vou mostrar aqui a minha listinha, que eu faço desde 2019. Todo ano, é das minhas metas. Eu tenho até que revisar e ver o que eu já conquistei. Só que pra esse ano de 2024, eu fiz um pouquinho mais específico. Com vários tópicos, com várias categorias. Saúde, estilo, cuidados com a pele, no meu cabelo, nas minhas unhas. Também dá pra você colocar fé, dá pra colocar também área de conhecimento. Tipo, você quer adquirir algum tipo de conhecimento, vou mostrar aqui o que eu fiz pra esse ano. Eu vou borrar aqui tudo escrito, porque eu não quero expor as minhas metas. Eu acho que isso é bem pessoal. Eu fiz aqui na minha lindinha. E eu gosto de descrever a mão mesmo. Pra mim é melhor, sabe? Mas você pode fazer a sua listinha aí no bloco de novas do celular. Estou fazendo pelo notebook porque fica mais fácil de vocês visualizarem. E vocês só vão precisar do Canva e do Pinterest. Vamos lá começar pelo Pinterest. Vou começar aqui com um exemplo de, vamos supor, eu quero um cabelo grande. E aqui vai aparecer vários cabelos longos, ondulados, tá vendo? E aí você vai salvar um melhor exemplo que você fala assim, Nossa, eu acho que eu vou... Meu cabelo vai parecer mais com esse. Eu gosto de colocar bem parecido, o mais parecido possível, sabe? Bom, gente, aí eu vou criar uma pasta aqui. Vou colocar aqui secreta. Após a criação da pasta, agora é só selecionar todas as imagens que você deseja, que você ache que vai ficar legal aí no seu quadro dos sonhos. E vai procurando aí com paciência até encontrar a imagem ideal, assim, que vai melhor te representar. E no quadro dos sonhos não precisa ser conquistas materiais. Você também pode colocar algumas metas, como ler mais, beber mais água, praticar um esporte. Então o legal é que você pode representar com imagens todos os seus sonhos e metas. Também acho muito legal colocar algumas frases motivacionais para deixar o quadro dos sonhos um pouquinho mais asteric. Bom, pessoal, agora eu cheguei para a parte mais legal, que é montar o nosso quadro dos sonhos lá no Canva. Eu vou mostrar aqui como que faz para vocês encontrarem o formato, tanto para o notebook quanto para o celular. E aí vocês vão tendo uma ideia e só repetir a mesma coisa. Então bora lá montar, essa é a parte mais legal, eu acho. Vou mostrar aqui rapidinho como que faz para fazer o formato do celular. Você vem criar modelo e coloca o story no Instagram. Já vem o modelo certinho que vai dar certo com o seu celular. Já está tudo em branco, agora é só montar o seu quadro, arrastar as imagens para cá. E eu vou jogar todas as imagens aqui. Depois é só vir montando, ó. Vai diminuindo, vai aumentando. Você vai fazer de uma forma que encaixe todas as imagens que você salvou lá na pastinha, neste modelo aqui. Se você quiser ter mais ideias também, é só vir escrever a Vision Board, que tem vários pontos aqui no Canva. Tem várias imagens. Aqui eu já achei do formato do notebook, vou usar essa daqui. Então eu vou selecionar tudo e vou apagar. Vai ficar tudo em branco. E agora eu vou vir aqui, opiar cada imagem da minha pastinha e colar aqui no meu quadro. E vir montando. Vou colocar todas as imagens aqui e vou voltar para montar com vocês. Essa parte é um pouquinho mais demoradinha, porque quanto mais imagens, mais vai demorar para organizar tudo. Depois de passar todas as imagens aqui para o Canva, é só montar o seu quadro de bilhões. Vou estar aqui bem rapidinho com vocês. Essa parte é bem fácil, é só ir encaixando as imagens aí no quadro. Eu acho super a estética colocar meu quadro de visão em inglês e colocar a data também, né? O ano que você está fazendo esse quadro. Bom, pessoal, esse foi o meu quadro dos sonhos de 2023. Essa foi a última alteração que eu fiz. No início do ano era uma coisa totalmente diferente, assim. Tinha vários elementos. Ao decorrer do ano eu fui mudando algumas coisas que eu já não queria tanto. Coisas que já não faziam mais tanto sentido. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu realizei do meu quadro dos sonhos. Então, bora lá. Parabéns, porque eu estou muito grata por isso. Estou muito feliz. E espero que esse ano dê certo também. Esse ano eu já estou com muito mais metas para realizar. Então, o meu quadro dos sonhos, o real, né? Que eu não vou mostrar aqui. Eu ainda nem tive tempo de fazer ainda. Tenho que parar um momento para poder fazer ele bem bonitinho. E é isso. Então, bora para os resultados, né? Porque não adianta só de ser. Eu tenho que mostrar os resultados aqui. E aqui está, eu ficando com a mesma, o comparativo do que eu queria com o que eu realizei. Então, eu sempre busquei imagens que condiziam com a minha realidade. Queria muito esse caderno inteligente com essa capa aqui. Eu realizei também. Queria muito essa câmera aqui. Realizei da cor que eu queria tudo mais. Queria muito esse daqui. Acabei comprando esse. Que seria até, tipo, o melhor, digamos assim. Então, foi uma ótima realização. Aí, eu queria muito ir para a escola de moto. E, tipo, fazia muito tempo que eu queria muito isso. E aí, realizei também. Tanto que no meio do ano eu coloquei essa imagem do meu quadro dos sonhos. Porque era uma coisa que eu queria muito. E eu falei assim, vou modificar. O meu cabelo, ele não está igualzinho esse, é claro. Porque são cabelos diferentes. Eu queria um cabelo um pouco mais escuro, que eu pintei esse ano. Queria um cabelo um pouco mais curto. Porque fazia tempo que eu não cortava o cabelo. É tão curto assim. Estava até mais. Agora eu já cresci bastante. Tem vídeo aqui no canal também. Se vocês quiserem ir lá olhar, eu vou deixar aqui nos cartas. Então, eu apresento o meu cabelo ondulado. Mais escuro e curto. Aqui, um comparativo que eu acabei, eu coloquei isso no meu quadro. E fiz isso numa aula. Depois eu lembrei que tinha no meu quadro. Acho que está parecido. Está no rumo. Aqui, aí eu realizei também. Isso aqui. Aí, o YouTube, que eu queria ter o canal, realizei. Eu queria ter uma foto antiga. A gente já está com muito mais inscritos aqui no canal. Estou muito grata por isso também. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí também. Para a gente chegar aos mil inscritos, né? Eu queria muito ir nessa gruta. É uma caverna, na verdade. É a caverna do Pelo Açú. E eu realizei. Foi um dos meus maiores sonhos. Eu consegui realizar ano passado. Ó, está até parecido. Fiquei com preguiça de pintar desse jeito. Tirei a foto do que estava no dia. E eu achei que isso ficou muito legal. Porque eu acho que esse aqui ficou bem melhor do que esse. Da minha galeria, eu achei que ficou muito legal. Ter a câmera. Eu achei uma foto que condizia a minha realidade, né? Tipo assim, eu tinha uma mala, assim, toda armadinha. E aí, eu poderia muito bem escolher qualquer foto que não tivesse essa câmera. Ou que tivesse essa câmera e fosse de outra cor. O mais próximo é a minha realidade. Então, aí eu peguei essa foto. Que foi, assim, perfeita. Consegui reproduzir muito bem. O shape não veio esse ano. Mas a gente está no processo. Eu achei que essa foto ficou bem legal. E aí, eu resolvi colocar ela aqui. Porque eu estou bem satisfeita com isso aqui. Esse ano, eu só vou aprimorar mais pra, né? Aqui, eu queria muito escalar essa montanha. Achei uma foto mais próxima possível do que eu poderia fazer. E achei essa daqui. E eu gosto de pegar imagens que não mostrem tanto o rosto da pessoa. Ou tanto a pessoa. Nesse caso, pra mostrar que era uma montanha, tive que pegar uma mulher aqui na montanha. Dá pra ver que eu consegui realizar. E eu estou muito feliz. Porque eu queria muito subir essa montanha aqui. Essa montanha não, gente. É um morro. Não é uma montanha. Um morro aqui perto da minha cidade. E aqui, pra finalizar, o lookinho. Eu tenho um lookinho bem parecido com esse. Tem uma saia rosa, uma blusa preta. Só que eu fiquei com preguiça também de colocar e tirar foto pra ficar muito igualzinho. Aí eu coloquei um lookinho que eu achei que ficou, assim, muito chique. Tudo combinando blusinho, combinando com a bolsa, sapato combinando com o short. Essas foram as minhas realizações. Espero que dê motivação pra vocês também. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro aí como que faz um quadro dos sonhos. E qualquer dúvida, falem nos comentários que eu vou tentar responder de uma forma mais clara possível. E é isso. Deixa o like aí. E se inscreve no canal se não for inscrito. Pra gente já chegar aos mil inscritos, gente. Estou muito feliz com isso. Muito grata. E é isso. Um beijo pra todos vocês. 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 Tchau, tchau.